Tradicionalmente usados em comemorações, os fogos de artifício dão um charme especial a um evento. Mas por causa do barulho alto que fazem, também podem causar muitos transtornos a pessoas doentes, idosos, crianças e animais. Pensando nisso, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, autora do projeto de lei nº 100 de 2017, que proíbe a queima e soltura de fogos de artifício ruidosos no estado de São Paulo. Este meu projeto tem o objetivo de preservar a saúde de pessoas e também dos animais. Os fogos de artifício com estampido perturbam e podem causar sérios prejuízos e também transtornos irreparáveis em idosos, crianças, pessoas com deficiência e também autistas. Além também de causar pânico nos animais, levando-os a reações descontroladas e até muito perigosas. O sol emitido por fogos de artifício pode atingir de 150 a 175 decibéis. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a recomendação para adultos é de não se expor a mais de 140 decibéis e para as crianças até 120 decibéis. Além do problema do barulho, o projeto da deputada também quer preservar o meio ambiente, já que a queima dos fogos pode espalhar substâncias tóxicas no ar e até causar incêndios. De acordo com o projeto de lei, o infrator ficará sujeito a multa e demais determinações judiciais. A multa é dobrada em casos de reincidência. Para quem não abre mão de comemorar com fogos de artifício, a deputada traz a solução. É possível usar aqueles que são silenciosos e que permitem espetáculos tão bonitos quanto os tradicionais. Legenda Adriana Zanotto